Boa noite, quem tá chegando primeiro aí? Vamos ver quem vai entrar primeiro aí, vai dar um reloj. G. Paula Underline S. Cintia Cucci. Galera, já entra acenando aqui, né? Que é linha, ou calinha, ou clinha. Boa noite, pessoal. Onde é que vocês estão agora? Por onde que vocês estão aí? Esperar o pessoal entrar aqui. Só me fala se tá bem aí a conexão, se tá bom o som. Sou Gonçalves entrou, fez pergunta lá na caixinha, a gente vai responder daqui a pouco. Maldivas, uuuh, Maldivas, que legal. Tá de lua de mel, tá viajando barato ali pelas praias do centro. Como é que você tá fazendo aí? Indo pra Pipi semana que vem. Legal, Cintia, manda mensagem pra gente, se não mandou ainda, né? Porque eu tô falando aqui, mas quem responde vocês é a Vitória. Então, de repente, eu falo, manda mensagens, às vezes vocês já até fecharam o passeio, eu não sei. Porque a Vitória é que faz todo o planejamento dos passeios ali, tá? Pô, que legal, sozinha por Mafuxi. Legal, legal. Tá curtindo viajar assim, tipo, por Mafuxi? Acho que é legal, acho que é uma boa. Boa, Maldivas no modo econômico. É isso mesmo. Legal, a gente tem que, em algum momento aqui, falar um pouco de Maldivas. A gente nunca foi pra Maldivas, é uma vontade, agora parece que tá muito mais fácil fazer Maldivas saindo de Bangkok, né? Tem muito, muito voo agora, a gente recebeu o ano passado no passeio, pelo menos, tinha muita gente que depois da Tailândia tava indo fazer Maldivas, um voo de Bangkok, depois voltava pra Bangkok pra só pegar o voo de volta pro Brasil. Mas vamos lá, acho que não vai entrar mais ninguém, a gente já deu tempo de conversar. Tá bem, tá funcionando bem a conexão, galera? Só pra eu saber, já pra continuar aqui. Tô acostumado a viajar sozinha, Brasil, Europa, Estados Unidos e Ásia, mas Maldivas é a primeira vez. Legal. Ah, é? Depois você conta pra gente o que foi esse problema aí com rigor, né? Na imigração e tal, ou assim, seria até legal. Se você quiser escrever um relato pra gente da sua experiência viajando sozinha, de forma barata, nas Maldivas, tá? Tá o convite pra você aí, se você quiser fazer isso, tá aberto pra você lá no blog. E a gente pode conversar aí depois, porque a gente quer saber, eu quero saber qual o problema que você teve aí, tá? Com o rigor da imigração. Cara, tô... Fiquei com a voz estranha agora. Tava normal até agora, mas tudo bem. Vou cobrar, hein, Cíntia? Você falou que vai escrever, eu vou cobrar, hein? Mas beleza, galera. Bora pra... Acho que essa já é a sexta live que a gente tá fazendo diária aí. Tem alguém aqui que viu todas as lives até agora? Ou vocês estão entrando aos poucos aí? Tentando ajudar ao máximo aqui. Só pra falar pra vocês, deixa eu só colocar aqui, que as lives, elas estão... Eu tô começando a subir todas elas lá no YouTube. Porque o Instagram não tá me deixando subir essas lives. Então, fica mais fácil colocar lá no YouTube. Eu vou colocar aqui pra vocês, esse é o link... Onde estão as lives lá, tá? Eu vou fixar ele aqui. Pera, pera aí. Pronto. Esse aqui embaixo é o link... Onde estão as lives anteriores. Então, quem perdeu as lives, dá uma olhada nesse link aí. Porque dá um print depois que vocês entrarem. Ou entra no YouTube do Naproa da Vida, porque estão lá. Tem uma playlist lá só com essas lives que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Então, vamos começar aqui, vamos continuar. Galera, deixa eu ver quem que respondeu aqui. Tô vendo todas? Pera aí. Sou Gonçalves, tô vendo todas, beleza. Legal que você tá vendo todas. E hoje tem duas perguntas. Você mandou várias perguntas lá. E eu vou dividir elas em outros dias também, tá? Porque aí fica mais fácil da gente conciliar as respostas. Então, vamos lá, galera. Sou Gonçalves, Underline. Ela tá aqui na live agora. E ela mandou na caixinha de ontem várias perguntas, mas eu selecionei duas que tem a ver ali. E fica legal da gente conversar também. Depois tem uma outra pergunta legal também. E é interessante do Gui Gomes. Espero que ele esteja por aí também. Vamos lá. Onde... Pera, pera, pera. Bom, vou fazer o seguinte. Como é o clima em dezembro e janeiro? Vamos fazer o seguinte. Explicar essa primeira pergunta. Depois eu explico uma outra pergunta. Provavelmente a Sônia Gonçalves tá indo pra lá agora. Entre esses meses. E o clima em dezembro e janeiro, galera, é o melhor clima que tem pra visitar as ilhas, tá? É bem quente. Tem bastante sol. Pode ser que chova um pouquinho, sim. Mas as chances de chuva são maiores em novembro, tá? Novembro é mais fácil. Porque, assim, já é o final. Já acabou a temporada de chuva, né? A temporada de chuva acabou agora no final de outubro. Só que em novembro ainda pode ser que tenha alguma coisa ou outra. Tanto que anteontem a gente teve passeio. E no finalzinho do passeio a galera já viu ali aquelas nuvens, né? Dá pra ver as nuvens já com o céu fechando. Mas não choveu. Então só pra vocês saberem que em novembro ainda pode ter um dia ou outro de chuva. Mas as chuvas, como eu expliquei na outra live, as chuvas em pipi, ela é muito aquela coisa que, assim, chove uma hora, acabou. Já tá um solzão de novo. Então não precisa se preocupar muito. De repente, assim, a noite às vezes chove bastante por duas, três horas e depois para total. E o dia seguinte tá um dia maravilhoso de sol. Então o clima em dezembro e janeiro em pipi e Tailândia como um todo, aí eu só excluo a parte do Golfo da Tailândia ali, que é Kotal, Koh Phangan e Koh Samui, porque nessa época lá é época de chuva. Então, a partir de final de novembro ali até mais ou menos fevereiro, março, é muito mais provável que você pegue chuva no Golfo da Tailândia, onde estão aquelas três ilhas ali. Mas para o lado do mar de andamão e Bangkok e até a Chiang Mai lá em cima, não tem tanta chance de chuva. Então é uma época boa para viajar. E falando de pipi, é isso. Solzão, bastante calor, mas assim, é um clima muito gostoso, tá? É muito gostoso de estar em dezembro. Eu acho que o pior seria em questão de calor, como eu falei da outra vez, né? Perguntaram aqui, que é março e abril. Esses meses são muito quentes, muito, muito, muito quentes em pipi e outras partes da Tailândia. Então, assim, é bom você pensar em ter um quarto com ar acondicionado, tá? Porque é ok o ventilador ali. Estou falando para quem quer viajar barato, tá? É bom ter ventilador e tal, mas é complicado, tá? Pode ser complicado. Pode passar muito, 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 muito calor mesmo. E aí, uma outra pergunta da Sol Gonçalves, né? Que emenda nessa coisa de como é o clima em dezembro e janeiro, que é onde passar o ano novo. Eu imagino que você esteja perguntando no geral, né? De Tailândia, mas eu vou falar também de pipi, tá? Vamos falar primeiro de pipi? Porque muita gente também perguntou isso. Em pipi, galera, o agito à noite, né? As coisas que acontecem na ilha, acontecem na Praia Lodalum, que é a praia conhecida como a Praia das Festas. E ali tem cinco bares, né? Desde o Slink até o Apache, que tocam música o tempo inteiro. Cada bar com uma música diferente. E ali é onde a galera vai também para comemorar o ano novo. Então, a virada do ano é ali. E aí, assim, tem uns outros bares e tal, que eles fazem algumas coisas, né? Até os resorts também, às vezes, fazem alguma coisa para os hóspedes. Que é o caso do Popayá, que tem a piscina de bordo infinita lá em cima. Tem o bar The Only. Tem alguns bares que fazem algumas coisas. Só que no final, acaba todo mundo indo para a praia para curtir a festa. É uma bagunça e tal. Então, o ano novo em Pipi, a melhor coisa que vocês têm a fazer é ir para essa praia. E aí, o maior problema é para quem está hospedado lá no Pipi Village, né? No Holiday Inn, no Zeávola, no Zívola, né? Porque fica longe, né? Então, de repente, vocês têm que ver se o hotel vai fazer alguma coisa legal por lá. Se não, vocês sabem que o lugar legal de vocês irem é para Lodalum, ali em Pipi, perto do centrinho, tá? Tailândia. Sobre Tailândia, eu acho que o melhor ano novo que tem, em termos parecidos com o nosso, é Bangkok. Por que eu falo parecido com o nosso? O ano novo nosso, dia 31 de dezembro, né? A virada do ano, para os talandeses não significa muita coisa, né? Não significa... Para eles é uma festa para a galera ocidental. Porque o ano novo deles é em abril. E eu posso explicar sobre isso depois numa outra live. Vocês, de repente, me lembrem lá. Deixa a perguntinha lá para saber como funciona o ano novo talandês. O ano novo talandês se chama Songkran. Songkran. Também tem sobre o ano novo talandês lá na prodavida.com. E então, como para eles o ano novo deles é só em abril, para eles, esse do dia 31 de dezembro, assim, é uma comemoração. Está virando tal ano, 2019 e tal, para 20. Só que eles já estão no ano 2055, sabe? 2056. Então, eles estão à frente, assim, no calendário deles. Então, isso é legal de vocês saberem. Então, o melhor ano novo, eu acho que, assim, mais parecido com a JIC e fogos e tal, é em Bangkok. E aí vocês podem, de repente, ir para alguns rooftops, né? Que são os bares em cima dos prédios. E é muito legal. Ou aí você tem vários eventos que acontecem pela cidade, né? Nacau Sun Road, que todo mundo sabe o que é, fica lotada. E tem também a parte do Silom. Tem muita coisa para fazer em Bangkok no ano novo. Aí tem em Chiang Mai, que é legal também. Um pouco mais vazio que Bangkok. Mas também é legal. E como lá em Chiang Mai tem aquela questão das lanternas e tal, do festival que vai acontecer esse mês, né? Daqui a cinco dias começa. Lá em Chiang Mai eles também soltam as lanternas algumas vezes ou outra durante o ano novo. Já passei o ano novo em Colanta também. E é bem, bem, bem tranquilo, assim. Não tem muitos fogos. É legal. Tem fogos, mas é muito mais família. E acaba bem cedo, assim. Não é um lugar para festa. É aquela coisa que comemorou o ano novo e tal. Todo mundo se abraçou, beleza e tal. Tem uns bares com música ao vivo que fica aberto e tal, que é legal de curtir. Mas não recomendaria Colanta em si para o ano novo, tá? De repente vocês querem curtir essa festa do ano novo. É esses lugares que eu falei. E aí, respondido duas perguntas aqui da Sua Gonçalves. Vou agora falar a pergunta do Gui Gomes 91. Que isso é legal de explicar porque muita gente no ano passado falou que não ia mais visitar a Tailândia porque aconteceu isso e ficou frustrado e não sei o quê. A pergunta dele é o que se perde com a Mayabay fechada? Ela se destaca muito das outras? Bom, não sei nem se todos vocês aí sabem o que é a Mayabay, né? Porque às vezes a gente, durante o passeio a gente fala, galera, essa é a Mayabay e tal, não sei o quê. E muita gente nem sabe por que a Mayabay é famosa ou o que é a Mayabay. Eu nunca tinha visto uma foto da Mayabay. A Mayabay, ela é a praia que foi usada na gravação do filme A Praia, do Leonardo DiCaprio. Falei dessa praia ontem aqui, que é quando eu falei sobre os Planktons. De repente, quem não viu, tá vendo esse link que tá fixado aqui, lives PPP? Dá um print, pega esse link que lá estão as lives que eu fiz já nesses últimos dias, tá? Já tem duas lá e eu tô agora compilando pra colocar as outras lives nesse link aqui. Tá lá no YouTube porque o Instagram não tá me deixando colocar. Mas é... Então é isso, a Mayabay ficou famosa inicialmente por causa do filme e depois começou a receber um boom muito grande. E aí ela foi fechada, né? Em outubro de 2018. É, outubro de 2018 ela foi fechada e até então era sem data de... Sem previsão pra ela abrir de novo. Só que parece, né? O governo tailandês, esse ano, falou que pode ser que ela abra em 2021. E aí, assim, muita gente quando viu que ela fechou ano passado, falou, não, não vou, vou esperar pra ir pra Tailândia quando a Mayabay abrir e tal, não sei o quê. Mas, cara, por quê? É uma praia. É linda, é maravilhosa e tudo mais. Mas é uma praia. Você não pode deixar de visitar um país por causa de uma praia. E é uma praia que ela é muito, assim, muito, 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 muito famosa e muito cheia, galera. Muito cheia. Quando eles fecharam em outubro, né? Aquele ano de 2018, ano passado, ela tava recebendo mais de 5 mil pessoas por dia. E é uma praia pequena, é uma baía com vários barcos. No post que eu tenho lá no naprodavida.com, é tudo sobre pipi, tem uma foto que eu coloquei, que é da Mayabay vazia às 9 da manhã, 9 e meia. Galera, é um inferno, era um inferno. Muita gente, muito barco, âncora no chão. Quem acompanha a gente lá no Napro da Vida há muito tempo, vai lembrar, assim, de stories que eu fiz. De quando tava aberta ainda e, assim, a gente, o pessoal tropeçando nas âncoras e barco jogando água em todo mundo. Então, assim, tava na hora de fechar mesmo. Precisava de uma ação porque tava tudo destruído. A gente ia fazer snorkeling às vezes em algum lugar ou outro e não tinha mais coral. Então, eles fecharam pra poder revitalizar, pra fazer a revitalização dos corais, né? Pra dar uma preservada e pra reconstruir os corais. É bem legal o trabalho que eles estão fazendo pra reconstruir os corais. E aí, pra responder a pergunta do Gui Gomes, o que se perde com a Mayabay fechada? Cara, vamos lá, vamos falar da perda, né? É muito bonita, é um lugar que, assim, você estando nela, a vista ali é incrível e tal. E você perde de visitar uma praia muito bonita assim. Só que, cara, a gente ganha muito mais, né? A gente que mora em Pipi, a gente ganha muito mais com ela fechada do que ela recebendo esse monte de gente. Por quê? Hoje, você pode parar, o barco pode parar na boia. Tem uma boia que tá fechando a baía. Então, você pode parar na baía e nadar. E, cara, é muito legal. Porque agora você consegue ver tartaruga nos lugares. Porque elas voltaram, não tem mais barco. Então, elas voltaram pra aquela área. E você consegue ver tartaruga ali, uns peixes gigantes. Mas até tubarãozinho começou a aparecer mais naquela região. E aí você começa a ver a vida marinha voltando ao normal. Então, a gente pensa muito, ah, o que se perde com a maia bem fechada? Muita gente fala, ah, minhas fotos, não sei o que. Gente, tá bom, é fotos? Meu Deus do céu, tá tão assim tudo isso por causa de foto? Então, a gente tem que pensar mais no ganho, tá? O ganho que a gente tem ali. Porque, por exemplo, tem uma outra ilha que se chama Mosquito Island. Que tá fechada lá em Pipi também. Não pode, barco não pode chegar perto. Também tem umas boias ali fechando. E era conhecido como o melhor lugar pra snorkeling lá em Pipi. Só que a questão dos barcos, muita gente, pessoal pisando nos corais e tudo mais. Destruiu tudo, fechou. Só que essa realmente não tem previsão de abrir. E ninguém sente falta, porque ela não era tão famosa quanto a maia bem. É assim, o que eu acho que a gente perde com o fechamento da maia bem de verdade é que, como eles fecharam a praia mais famosa que tinha em Pipi, né? Que tem em Pipi, eles jogaram o fluxo pra outras praias. Porque os passeios não pararam de acontecer. Tem muito passeio vindo de crabe, de puquê, que não pararam de acontecer. Então, assim, vocês veem uns passeios, galera, que chegam com 50, 60 pessoas num barco. E aí, assim, maia bem fechada tem que mandar pra outra praia. E aí você vê descendo numa praia tão pequena quanto a no eBay, por exemplo, que é uma prainha, 50 pessoas num barco gigantesco que para porque eles têm que parar em alguma praia. Então, essa eu acho que é uma coisa prejudicial para o fechamento da maia bem e eu espero que eles corrijam em algum momento. E que limitem também o número de pessoas, de repente, numa praia ou o número de passeios, de repente. Acho que alguma coisa tem que ser feita pro ecossistema e pra essa questão de pipi pra ela continuar sendo o paraíso que é. Se não, daqui a pouco vai estar tudo destruído, sem coral, sem nada, o mergulho já também não vai ter mais animal porque eles vão começar a ir embora. Acho que esse é o maior problema da maia bem fechada, tá? E, cara, deixa eu ver. Ela se destaca muito das outras... Se ela se destaca muito das outras, é diferente. É diferente, mas aí o que eu vou dizer é que todas as praias em pipi são diferentes. Todas as praias em pipi são diferentes. Com exceção das praias que estão na região central ali, né? Onde ficam os hotéis e tudo mais. que elas também são muito bonitas, mas todas as praias que você pode visitar em pipi, fora ali do centrinho, né? Que não são habitadas e tudo mais, elas são muito bonitas, muito diferentes e cada uma com a sua beleza e peculiaridade, né? Vamos dizer assim. Então, é isso. A gente só tem a ganhar com o fechamento da maia bem. Acho que eu também fiquei muito triste esse ano que passou agora, essa última temporada, de não ter visitado a Maia Bay, de não ter ido na areia, né? Porque como eu tirava fotos lá, eu sou fotógrafo, né? E como eu tirava fotos em Maia Bay assim, cara, eu chegava em Maia Bay e destruía de tanta foto legal que a gente fazia com as pessoas. Então, acho que isso é uma coisa ruim também de realmente não poder trabalhar e andar na areia em Maia Bay e ir no fundo e ver as coisas e tal. Mas acontece, né? Nós destruímos, né? Nós, como ser humano, nós destruímos o que a gente tem. Então, agora a gente tem que pagar um pouco e realmente os próximos não vão usufruir daquilo que destruíram durante tantos anos. Mas é isso, galera. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguma coisa importante pra falar. Vou começar a fechar a live já. Espero que tenham gostado das respostas de hoje. Hoje foram três... Três respostas, três perguntas que eu respondi. Só vou ver se tem alguma coisa legal aqui. A Cíntia Kut, escrevo sim, vai escrever. Tá? Vou cobrar. Vamos ver. Vou passar o novo em Pipi mesmo. Vou fazer o passeio com vocês dia 29 e o mergulho com a Bia dia 30. Tá? Legal. Legal, senhor. A gente tá realmente recebendo muita mensagem pra esse período, né? Dia 29, 30 e 31 de dezembro. E até pro dia 1º também, pros passeios, né? A gente tá abrindo alguns barcos diferentes porque a galera realmente tá muito interessada em fazer os passeios e os mergulhos. Então, assim, você já reservou, né? Então, acho que tá mais tranquilo. Mas pra galera que não reservou ainda, mandem mensagem o quanto antes se vocês estiverem indo na mesma época que a Sogon Salves aqui porque essa é a época mais cheia da ilha, né? É a época mais cheia de Pipi. E isso eu falo mesmo pra quem não reservou hotel ainda porque tem muita, muita, muita gente mandando mensagem e não consigo reservar tal hotel. A gente fala, cara, é planejamento, tá? Se você não reservou o seu hotel antes de chegar no lugar ou pelo menos um mês de antecedência se é Natal, Ano Novo, não tem muito o que fazer porque o mundo inteiro tá de férias nessa época praticamente, né? E os europeus que conseguem ter um pouquinho de liberdade, eles querem fugir do frio, né? que tá na Europa. Eu ia mesmo com elas 5 mil, 5 mil pessoas, cara. As pessoas devem saber se tá... Beleza, galera, peraí. Você já falou da piscina que você postou hoje. Ah, boa! Quase que eu esqueço, hein, Hélio? Quase que eu esqueço. Beleza, lá. Vamos fazer mais uma aqui. Tá, o Hélio perguntou aqui agora. Hélio Nunes. Tá sempre presente também. Perguntou se eu já falei sobre a piscina que eu postei hoje ali no feed. Aquela piscina, galera, ela é a piscina de um resort do Don Chukit Resort. Deem uma olhada lá também no naprodavida.com que a gente tem todos os melhores... Quer dizer, no próprio link da bio aqui do Passeios em Pipi, se vocês clicarem lá Melhores Hotéis em Pipi, vocês vão achar o Don Chukit lá também. Essa piscina é uma piscina que eles inauguraram na última temporada. E, cara, é muito, muito, muito legal. É muito bonita a piscina ali. Você pode ficar. E você não precisa ser hóspede pra visitar essa piscina, pra entrar nessa piscina. O que eles pedem é que você consuma alguma coisa, né? Sempre tem muita gente que vai com amigos e não consome nada e tal. E isso eles são muito tranquilos também, tá? Só que é legal, né, cara? Você tá usufruindo do serviço deles, da piscina dos caras. É legal você, de repente, comprar alguma coisa só pra realmente pagar ali o que você tá tendo, porque dá pra você passar uma tarde inteira ali só observando a paisagem que é ali na frente e Pipi Lake que tá no outro lado. Pipi Lake é a ilha onde tá Mayabay, né? Pipi Lake Lagoon e as outras atrações. Então, anota aí essa piscina ela se chama a piscina do Don't Shoe Kit Resort. Tem um barzinho e tal e pra chegar lá fica no caminho saindo do centrinho pra Long Beach. Então, se você vamos dizer que você tá no pier olhando pro McDonald's você vai pegar a rua à direita e vai seguir ela até o final quando começar a subir essa piscina de bordo infinita ela vai estar na direita. Então, no caminho pra Long Beach vocês vão bom quando estiverem lá vocês vão entender e aí fica mais fácil de vocês também se localizarem na ilha, tá? Pra galera que tá chegando agora aí tô fechando a live mas acessem esse link que tá aqui ó lives Pipi porque fica mais fácil pra vocês verem as outras lives que eu fiz e essa live também vai estar lá, tá? Então, deem um print aí eu vou até falar eu vou até falar aqui o nome rapidinho o link é bit.ly ly barra lives traço ppp só pra ficar registrado porque depois a conversa e e a marcação aqui não fica no vídeo, tá? Só pra galera que tá no YouTube aí saber qual é o link também mas pra quem tá vendo no YouTube ou no IGTV agora eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? É isso, galera espero que tenham gostado dessa live também galera que chegou um pouquinho atrasada aí vamos ficar pra próxima eu vou colocar mais uma caixinha lá tem algumas perguntas pendentes mas eu gosto de colocar uma caixinha pra próxima live porque aí fica respondendo aqui e fica legal também beleza? espero que tenham gostado dessa live também aí a gente teve três perguntas mais a quarta que eu quase esqueci mas o Hélio me lembrou então é isso, galera a gente se vê provavelmente amanhã espero conseguir fazer mais uma live com vocês aí e deixem perguntas e reservem o passeio de vocês o quanto antes entrem no link aqui que a gente tem na bio e mandem mensagem pra gente ou mandem mensagem aqui mesmo no Instagram pra falar as datas de vocês quais passeios vocês querem se querem mergulho e também se vocês estão indo pra Bangkok Chiang Mai Krab a gente também tem parceiros que fazem passeios em português lá tá? ah e uma novidade muito legal galera os nossos fotógrafos Dayane e Derek acabaram de chegar na Tailândia eles estão indo pra um passeio agora acabaram de chegar na Tailândia então eles vão ficar fazendo fotos enquanto a gente tá se organizando pra ver como que vai funcionar mas o nosso time tá um pouco maior agora em relação a isso então a gente tem uma galera brasileira pra atender vocês e é só isso é só chegar e ser bem recepcionado pela gente aqui tá? tá todo mundo esperando realmente vocês pra fazer o melhor do passeio de vocês em Pipi e pra que vocês tenham memórias que realmente fiquem marcadas em relação a Pipi porque é isso que a gente realmente quer fazer já é um lugar incrível então se a gente consegue ainda exceder as expectativas de vocês a gente tá muito feliz beleza? tchau galera muito obrigado por mais uma aí espero que tenham gostado não esqueçam deem print aqui agora nesse lives em Pipi aqui lives em Pipi e entrem lá pra ver as antigas tá? pra ver as lives antigas e essa que vai ficar lá também tchau tchau valeu e boa noite tchau